Eu venho aqui cobrar o plano de carreira e vai ter que discutir orçamento. Não adianta o pessoal da mesa de negociação dizer que não tem dinheiro, porque não é o magistério que tem que responder aonde vai tirar o dinheiro. É a administração que tem que responder isso para o magistério. Isso foi prometido no mês de março de 2014, diante de uma greve aqui com 7 mil professores. E agora a gente quer a resposta e a gente veio buscar o que a gente ganhou naquele mês de março. É isso que o magistério está pedindo, que o defeito cumpra, cumpra com a sua palavra. Não adianta agora vir pedir voto para candidato nenhum, porque o magistério está atento e está firme e está forte aqui na greve. Se precisar a gente vai voltar com o mundo, vai!